É melhor ser alegre que ser triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Senão não se faz um samba, não Fazer samba não é contar piada E quem faz samba assim não é de nada Um bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza Que balança e a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste, não Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem no samba, não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais, coração Abenção Vinícius de Moraes, meu capitão do mato Meu branco mais preto do Brasil Abenção meu poeta, amigo e mestre Você que me fez conhecer mãe menininha do Gantoá E a lorixá de toda a minha sagrada Bahia Sarava Abenção Oxum com sua mão de água e ouro no meu ori Abenção Oiá, árvore de mim Abenção todos os compositores, parceiros de Vinícius Abenção Antônio Carlos Jobim, maestro de todos nós Abenção Badem, Carlinhos Lira Abenção todos os sambistas do meu Brasil Branco, preto, molado, negro, índio e lindo Como a pele macia de Oxum Abenção Noel, Ari, Assis Valente, Batatinha Abenção Francis, Edu, Gil Abenção Dona Ivone Lara Abenção Sueli Costa Abenção Arnaldo Antunes Abenção Gonzaguinha Compositores que fazem cintilar o céu do Brasil Abenção Nara Leão, João do Vale e Zequete Que há 40 anos me receberam com coração E me ensinaram o ofício de viver Abenção Dona Edith do Prato E seu samba de roda que estremece a minha Santa Mara A cada fevereiro Saramá Saramá Abenção Caetano, meu irmão E mestre do meu barco Você que confiou a minha voz Sua primeira canção Abenção Chico Buarque de Holanda Abenção por toda beleza e toda sabedoria Abenção todos os diretores de teatro Que me ensinam a arte e a grandeza do palco Abenção meu mestre Fauzi Arape Abenção todos os músicos do Brasil Abenção São Paulo com seus compositores noturnos Abenção Abenção Paulo Vanzolini Abenção Dona Irã Barbosa Abenção Abenção a cada um dos senhores Abenção porque eu estou só começando Com um pouco de amor Na cadeia Se vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem o samba não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração